E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para o primeiro vídeo de PES 2019, galera. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas novidades sobre o game e o que está acontecendo com a beta, mano. Simplesmente algumas pessoas não estão conseguindo jogar, eu vou estar explicando aqui para vocês, né? Porque eu também não estou conseguindo jogar, rapaziada. Eu não estou conseguindo entrar no game, eu entro no jogo, mas não estou conseguindo jogar online, beleza? Então, primeiramente, tenho três recados para dar para vocês. O primeiro é que conseguimos chegar à marca de 40 mil inscritos, muito obrigado mesmo, vocês são muito demais. Cara, Deus abençoe a cada um que é inscrito no meu canal, mano. De coração mesmo, muito, muitíssimo obrigado, mano. Bom, o segundo, rapaziada, é que eu vou estar fazendo o terceiro grupo do WhatsApp aqui do canal, mano. A gente tem o grupo 1 que está super lotado, tem o grupo 2 também que está entrando muita gente, mas eu quero fazer o grupo 3, porque o grupo 3 é desse celular de onde eu estou gravando o meu celular. Fica mais fácil, cara, de eu estar podendo responder vocês. Fica mais fácil da gente poder fazer uma partida, porque eu uso mais desse celular do que o outro celular, né? Então, o terceiro grupo aqui do canal, vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão lá, entram e a gente troca uma ideia top lá. Beleza, então, rapaziada, e o terceiro, rapaziada, é sobre o game, mano. O que está acontecendo? Muita gente não está conseguindo jogar, eu achei que era só eu, né? Mas eu pesquisei e é muita, muita, muita gente mesmo, mano. Então, o que acontece, mano? Eu consigo entrar no game, mas na hora que eu vou escolher algum jogador para estar jogando aqui, o jogo sai sozinho, o jogo simplesmente fecha sozinho. Aí, eu li alguns comentários em alguns canais, ah, que o celular é ruim, ah, porque o celular não tem giga suficiente para rodar. Galera, isso não tem nada a ver, isso é simplesmente um problema da beta, entendeu? A beta serve para isso mesmo, para corrigir esse tipo de erro. Então, tipo assim, se o seu celular não está rodando a beta, não se preocupe, não vai se jogar do prédio. Por quê? Porque a beta, como eu falei, é para isso mesmo, para resolver os tipos de erro. A Konami já falou aí no Twitter que se o seu celular já rodava o PES 2018, não se preocupe que vai rodar o PES 2019 sossegado, beleza? Então, rapaziada, não saia comprando outro celular aí não, achando que o seu celular não vai rodar o PES 2019. Vai rodar sim, tranquilo. Mas, isso é um problema da beta, beleza, rapaziada? Então, caso aí você tenha, você sabe alguma informação, porque eu pesquisei muito, galera, pesquisei muito, muito mesmo. Eu já desinstalei o jogo, já instalei outro APK, outro ABB, já fiz um monte de parada e não consegui resolver esse tipo de jogo que eu vou mostrar aqui para vocês, mano. Eu procuro um adversário, consigo achar um adversário, mas na hora que eu vou jogar, o jogo sai, mano, o jogo para. Então, rapaziada, caso você saiba aí alguma coisa, como resolver esse tipo de bug, ou esse tipo de problema, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo o teu comentário aí, vou estar tentando aí passar para o pessoal, vou deixar o crédito especialmente para você, né? Eu já limpei os dados, já fiz um monte de coisa, mano, já usei a VPN, já fiz um monte de parada, não deu certo, rapaziada. Então, eu não sei como é que faz para resolver esse tipo de bug, mano. Então, como eu estava falando para vocês, eu ouvi muitas pessoas falando, ah, que é o problema da RAM, que não roda, que o celular é fraco, não é, rapaziada, não tem nada a ver. E o problema realmente é o problema da Beta, o meu celular é um celular da Chalmers, 64GB de memória interna, ele tem 4GB de RAM, ele é um octa-core, então, tipo assim, não tem problema nenhum em jogos pesados, não tem nada a ver. O celular da minha esposa é um S8, mano, que é um celular top do momento aí e também não rodou, simplesmente não rodou. Então, tipo assim, algum celular não está rodando, não está pegando, está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui no meu. Entra no jogo, mas infelizmente, quando vai jogar, quando não acha adversário, demora muito, depois fecha sozinho, então, vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos lá, rapaziada, eu vou conseguir entrar uma vez só no game e depois não vou conseguir entrar mais, vamos lá. Bom, falei para vocês, se vocês souberem resolver esse tipo de problema, deixa aqui nos comentários aqui, eu vou estar lendo o teu comentário, vocês podem ver, eu tentei jogar 3 vezes e 3 derrotas, por quê? Vamos lá, vou mostrar para vocês o que está acontecendo, ó. Eu já limpei o cache, já limpei os dados, já fiz um monte de parada e não deu certo. Já baixei, já desinstalei o game, já instalei novamente e não estou resolvendo isso aqui. Então, como eu falei para vocês, é um problema da beta, mano. Então, a beta serve para isso, para isso estar podendo resolver esse tipo de problema, né? E a Konami está de parabéns, cara, porque a Konami, ela se preocupa com o teu público em resolver esse tipo de coisa, né? É um dos poucos gamers aí que se preocupa com o pessoal, com o pessoal do jogo mesmo, do game que está, que se preocupa aí com o pessoal que está jogando. Porque tem jogo que lança e não está nem aí, mano. Tipo, se os caras se viram, se o jogo está bom ou está ruim, mano, a gente fez a nossa parte, a gente já lançou o jogo. Ó, está demorando bastante aqui, pode chamar um adversário. Aí, rapaziada, como vocês estão vendo, atualizando dados, tudo tranquilo. Se fosse problema da memória RAM, né, como todo mundo está falando, o jogo não entrava nem aqui, né, na verdade, né? Não chegava nem nessa parte aqui. Aí tá, beleza, aqui tudo tranquilo, eu consigo ver o meu time, eu consigo ver o time adversário também, né? Aí, ó, beleza. Mas, na hora que a gente vai entrar para jogar, olha só o que vai acontecer, rapaziada. Vamos esperar ali os 15 segundos, vamos ver se ele vai fazer alguma alteração no time dele e tal. Como eu falei, se você souber alguma coisa aí, ó, o jogo vai travar aqui, ó. Ó, vai ficar rodando, vai ficar rodando, vai ficar rodando e daqui a pouco ele vai parar e vai fechar o jogo. Pronto, galera, parou. Aí ele vai fechar o game, tá vendo? Não passa dessa parte. Como eu falei, se fosse um problema da memória RAM, a gente não conseguia nem chegar ali na parte de jogar. Então é isso aí, rapaziada. Cara, peço perdão para vocês por não estar conseguindo trazer aqui o PES 2019, uma gameplay aí, né? Cara, não é um problema meu, é um problema do jogo, da beta. Então, cara, se você souber de alguma... Como está resolvendo esse tipo de problema, galera, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo aí o teu comentário. E vou estar tentando... Eu vou tentar fazer, se der certo, vou deixar o crédito aqui para você, tudo certinho, né? Porque além de você estar me ajudando, você também vai estar ajudando outras pessoas. E outra, a beta respira dia 10, né? Então, temos aí até o dia 10, temos 7 dias aí para estar tentando resolver esse tipo de problema. Porque eu estou louco para jogar essa beta, mano. Então é isso aí, rapaziada. Infelizmente, né? Como eu falei para vocês, não tem como trazer, mano. Mas, cara, eu conto com o like de vocês. Se vocês também estão com esse tipo de problema, deixa aqui nos comentários aqui. Para a gente estar podendo aí entrar com força aí na Konami, né? Para a gente estar mandando esse vídeo aí até... Vai que alguém da Konami consiga ver esse vídeo e estar podendo corrigir esse tipo de erro, mano. Então, galera, muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe o vídeo de vocês. Cara, 40 mil inscritos. Tamo chegando longe graças a vocês. Um sonho meu já realizado. Muito obrigado de coração mesmo. Cara, se vemos no próximo vídeo de PES 2019 e também PES 2018 aí. Para a gente continuar aí de rumo ao tubo, beleza? Então, galera, tamo junto. Forte abraço. Não é inscrito? Aproveita se inscrever e ativa o sininho das notificações para quando sair vídeo aqui no canal. Você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Galera, forte abraço. Tamo junto. Falou. E eu fui.